Bom pessoal, sábado de sol então, dia de manutenção, as três Fiorinos no pátio hoje, coisa difícil de se ver né Então no vídeo de hoje eu vou tentar ajudar os amigos aí, mostrando como é efetuada a troca da lanterna de seta dianteira da Fiorino ou Uno quadradinho, modelo frente alta Uma situação que ninguém está livre né, quebrar a lanterna aí, nesse caso aqui, o carro estava parado no estacionamento Alguém foi manobrar, bateu, quebrou e simplesmente sumiu do mapa né, a pessoa bate e não assume o erro e ainda foge né Já aconteceu de quebrar esse vidro aqui, na situação anterior, tem vídeos no canal aqui, o pessoal que precisar pesquisar por esse tema aí Tem vídeo no canal aqui, como que é feita a troca do vidro E na manutenção de hoje nós vamos trocar a lanterna de seta dianteira Compramos na autopeça aqui, essa versão paralela aqui É bem fácil de encontrar né, lanternas, peças para Uno, ainda é bem fácil de encontrar na autopeças né E aqui a própria peça ela já dá uma dica de como é feita a retirada dela né Ela tem uma trava aqui, ela tem dois encaixes e ela tem uma trava no centro aqui ó Essa trava aqui é o que segura ela, deixa ela fixada na lateral do farol Já com o capô do motor aberto, o primeiro passo é soltar esse chicote aqui ó O primeiro passo é soltar esse chicote aqui ó Que é o chicote responsável pela lâmpada da seta né Você solta ele aqui e logo após você insere a chave de fenda nesse canto aqui E solta a trava Aí o segredo tá aqui pessoal, com o auxílio de uma chave de fenda Você insere ela nesse cantinho aqui Você vai ver ali a trava ó É só soltar a trava da lanterna ali ó Que daí ela vai sair facilmente Com o fio solto O fio da lâmpada solto já No encaixe rápido E a trava solta lá atrás É só tirar com cuidado aqui a lanterna A lanterna sai facilmente Ela sai até inclusive com a Com a parte da lâmpada junto aqui ó Aqui ela sai com a parte da lâmpada A parte da lâmpada ela é travada nessas duas travas aqui ó Vou tentar soltar com uma mão aqui Se não vou conseguir com uma mão, vou dar um pausing rápido Soltando as duas travas Sai o suporte, soquetezinho com a lâmpada completa aqui ó E a lanterna antiga né Essa parte aqui Ela sofre muito com calor Tanto é que vocês podem ver que derreteu o plástico ali interno Ela tem uma espécie de filtro né Que a lanterna em si ela é cristal Ela tem um filtro cristal né Pra você não enxergar a parte laranja Só quando laranja ou ombar Como o pessoal chama né Mas ela tem um filtro dentro dela aqui Que é o que faz piscar na cor laranja né Ou ombar como o pessoal chama né E chegou a lâmpada também é pintada de laranja Chegou a derreter aqui ó A parte da lâmpada aqui E a lanterna nova Primeiro passo é tirar a embalagem dela Embalagem solta Eu não vou fazer nessa manutenção aqui que eu vou mostrar o vídeo pra vocês rapidinho Mas eu recomendo o pessoal que tá assistindo esse vídeo aqui Passar silicone em toda essa volta aqui Passar silicone em toda essa volta aqui ó Que com o passar do tempo Essa lanterna, essas lanternas paralelas principalmente Ela tem infiltração, começa a entrar água pra dentro dela E o silicone além de evitar essa infiltração Tem mais uma questão Essas lanternas paralelas com o passar do tempo Ela cai essa lente aqui Mesmo que você não bata o carro, nada A própria vibração e o tempo, o desgaste de uso Ela acaba soltando esse acrílico aqui caindo E daí ela fica só com essa parte aqui exposta né E isso também é passível de multa Depende da região do país aí O guarda de trânsito não dá régua Pegue e te multa sem pena Essa antiga aqui que eu tô tirando Vocês podem ver que tem a camada de silicone Eu já tinha passado o silicone a outra vez Pretendo fazer nessa também Pro vídeo não ficar muito longo Eu vou instalar ela aqui pra mostrar pra vocês o procedimento Como é que é feita a instalação né Que é bem simples O primeiro passo aqui É encaixar a lâmpada A lâmpada também não tem mistério Você encaixa ela aqui Ela só tem o lado certo né Ela fica nessa posição aqui ó Com a parte da lâmpada pra cima É só encaixar nessas duas travinhas aqui Essas peças paralelas também tem um outro agravante né O encaixe nem sempre é perfeito Como é uma peça paralela né Encaixa nessas duas partes aqui Vou fazer com as duas mãos Dar um pause no vídeo Soquete da lâmpada encaixado Agora o primeiro passo aqui Outra coisa que eu recomendo é lavar essa região aqui ó Recomendo lavar essa região aqui No momento também Pro vídeo não ficar muito longo Eu não vou limpar Só vou encaixar aqui pra vocês verem Insere o fio O chicotezinho Nesse furo aqui Antes né O primeiro passo Inserir ele aqui E depois encaixar aqui ó São dois encaixes Um na parte de cima E o outro na parte de baixo E a trava no meio né Você encaixa aqui com cuidado E só empurrar Não tem mistério ó Só empurrar ela Pra trás Empurra ela pra trás Aqui com um jeito Como ela é paralela Normalmente ela não entra de barbada né Mas empurra com um jeitinho Aqui que ela vai E a peça encaixada Deu um estralinho lá Só conectar o chicote lá dentro novamente E feita a instalação Então pessoal Espero ter ajudado os amigos aí Com essas dicas aí Muito obrigado aos novos inscritos Muito obrigado aos comentários de apoio E fui Obrigado aos comentários